Amador versus profissional, gente. Três slidezinhos, rápido. Ó, ó o amador que faz, né? E é pro resto da vida. Às vezes ele pega um trauma aí, como o Guilherme já disse pra gente hoje. Ele acredita que a tatuagem dele vai ficar daquela forma. Mas o amador acaba fazendo isso aqui. Desculpa, tudo, cara. Cara, isso aí é sequela pra vida inteira, cara. Tá? Então, vamos lá. Vamos ser profissionais. Ó, não seja amador, bagunçado, relaxado. Eu não gosto disso, cara. Tá? Então tá aqui o amador, a setinha no amador e a seta do profissional. Por que eu coloco esse contraste gigante? Porque, cara, do outro lado da tela, alguém tem que perder pra eu ganhar. Eu coloco aqui as ferramentas pra profissional. Por quê? Porque eu falei pra vocês aí, alguns não sabem. Mas eu já perdi 60% do meu capital e do capital de clientes com problema de ferramenta. Dá problema na internet. Então, às vezes, tem gente que não dá valor pra isso. Opere em qualquer notebook, qualquer internet. De qualquer forma, com qualquer telinha. Tudo bem, galera. Se a gente tá falando de 100 dólares, realmente não dá tanto medo. Se você tá operando no day trade, vai abrir de manhã e fechar a tarde, também. Se você tá falando de um swing, tá falando de uma operaçãozinha pra fazer 10, 20, 100 dólares, cara. Beleza. Agora, vamos lá. Falar de um scalper. De 30 segundos, 18 segundos, 12 segundos, 1 minuto. Você arriscando 10 mil, 12 mil, 20 mil, você vai arriscar com a tua aparelhagem? Dessa vez, o meu brilhante Spielberg aqui, meu sócio Tonizete, escolheu pra vocês. Qual que é o filme? O Invencível, é esse? Eu já assisti esse filme, é bom esse filme aí, hein? Invencível. O Invencível, diz ele aqui que não tem o ouro, até aí você tá me corrigindo, você vê. O cara pega um perfeccionista e começa também a ser perfeccionista, né? Como é que eu sou? Invencível, viu lá, Matos? Não fala o ouro, eu vou dizer que não quer, ele fala o ouro. Invencível, é um filme excepcional, Matos já viu aí, tá bom, gente? E o livro seria o Trader Disciplinado, tá bom? É um resumo. É do livro, né? E a gente vai desenvolvendo, a gente vai agregando conhecimento. Gente, obrigado, Deus abençoe.